o salve salve rapaziada do canal rn galera e como é que tá de pomba aqui e não vai efetuar uns disparos aqui oi olha como é que tá daquele outro lado aquele outro lado lá tá dói a alagadice aqui galera então nós vamos dar uma rodeada aqui elas estão bebendo a reda da lagoa toda aqui alagadice pra ver o que é que vai dar não tudo encostando a água é muito grande aqui vamos ver aqui valeu oi olha como é que vai dar uma coisa e aí ae 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.